Mano, mano, ele tá morrendo de inveja dessa família, amor. Ele quer muito... Mano, como que tu pensou nisso, véi? Eu tava achando que ele era um coitadinho que queria só um irmão, assim. Essa é a animação mais triste que você vai ver do Minecraft. É isso, gente. Hoje a gente vai reagir à animação mais triste do Minecraft. E vai ser muito da hora. Espero que vocês curtam. Então, se vocês gostam desse tipo de react, já deixa o like e se inscreve, fechou? Eu tô aqui com o meu amigo Gui hoje pra fazer esse react. Vai ser muito da hora. Então, assiste até o final. É isso aí. Vamos ver e vamos tentar não chorar, né? Já que o negócio é triste. É, então. Vamos tentar não chorar, porque não é possível, mano. Vamos lá, então. Começou, Maltz. Vamos ver. Eita. Ele tá sozinho. Ih, o menino tá pedindo. Ele tá pedindo ajuda. É. Help, help, help. Eita, um pãozinho. Ih, o pão caiu no chão. Ele já achou que podia pegar e não podia. Nossa, que risada de villager. Mas ele é um villager. Ai, então, você é muito risada de villager, isso. Que da hora ele falou. Ih, ele tá vendo que o amiguinho tá chorando. Mãe, compra pra mim um pão. Não, pro menininho ali, ó. Tá passando pão. Compre pro menininho um pão. Ah, hum. Ih, será que... Essa poesia não, mas não aguenta. Ah, que bonitinho. Nossa, mas ele fez uma boa ação, né? Matou a fome dele. Ué. Ahn... Por que eu tô com raiva dele, Maltz? Eu não sei, eles não gostam dele. Mano, que da hora o Steve aí, ó. É o Steve, a Alex e o bebê noob, sei lá. É verdade. Ele tá todo babado, velho. É, então. Ele tá todo babadinho. Arrisada. Muito bom, muito bom. Arrisadinho, ó, o máximo. Arrisada. Eita. Ih, o cachorro não gostou muito dessa. Mano, a bolsa do Steve, é um gravatinho. Que isso, ele escaou o árvore do nada. Não virou o ar, aí agora. É, mano, do nada ele escaou o árvore, velho. Muito bom. Caraca. Mas é triste, vai. É triste. Não, com certeza, mano. A criança sozinha é triste. A gente tá rindo aqui, mas é triste, mano. Ele atravessou a folha? Ele atravessa a folha, mano. É tipo isso. Ó, lá vai o escalador. Mano, mano, mano. Que brincadeira pesada, hein? É, mano. Eles tão brincando com espada, velho. Tipo, cuidado pra não cortar a cabeça fora. Não, se errar já era, velho. Se errar já foi. Ah lá. Ah, só foi pra lá. Eles tão brincando, ainda bem. Mano, ele tá muito triste. Eu tô com muita pena dele, velho. Eu tô com pena, só que eu tô pensando que ele quer tomar o lugar do noob. O filho do noob. Não, acho que ele queria ser da família, tá ligado? Sei lá. O irmãozinho, assim. É, é verdade. Ah, é uma caverna, será? É uma mina, eu acho. Isso, isso. Nossa. Meu Deus, mano. O que ele tá pensando? Mano, ele tá pensando em fazer maldade, tá vendo? Eu falei. Mano, como que tu descobriu? Eu falei. Mano, mano, ele tá morrendo de inveja dessa família, Moti. Ele quer muito... Mano, como que tu pensou nisso, velho? Eu tava achando que ele era um coitadinho, que queria só um irmão, assim. Mano, ele tava vendo a felicidade daquela família. Ele tava sentindo mal, porque ele queria aquilo. Então, mano, eu sabia. Meu Deus, Gui. Tu foi muito profeta agora. Não, eu sabia, mano. Ele é do mal, velho. Por isso que os villagers não gostam dele, tá vendo? Ele é malvado. Olha isso, mano. Nossa, mano, ele ainda deu comida pra ele, Moti. Mano. Nossa, eu não dava espada pra ele, não, hein. Mano. Mano. Eita. Mano. Eita. Meu Deus, Gui. Ele vai pegar... Eita. Meu Deus, Gui. Ele vai pegar... Ah tá, eu pensei que ele ia matar ele. Eu também pensei nisso, velho. Mano, que susto, mano. Nossa, mano, que maldade. Vai jogar ele pros zumbis, velho. Olha a cara desse carinha também. É, mano. Dá muito medo. Não tem como, não tem como confiar. Ele vai empurrar ele. Ele vai empurrar ele. Gui, ele vai empurrar ele. Ah, não, não, ele vai empurrar o carrinho. Nossa. Nossa. Mano, e agora ele pretende que o quê? Que a família queira pegar, queira adotar ele? Cadê o filho dele? Velho, que pesado, mano. Muito pesado. Ele jogou o negócio, jogou a criança. Não, não. Eu quero ver o que a Alex vai falar, né? Tipo, cadê o meu filho? Claro, sim. Cadê o meu filho, tá ligado? Ah, ele vai dizer que aconteceu um acidente. Mano, que safado. Nossa, olha a história que ele tá inventando, Ruth. Mano, ele tá inventando uma história que não existe, velho. Meu Deus, mano. É, mas enterraram o quê? Nada, né? É, enterraram nada. Não foram nem procurar se ele ia estar lá mesmo. Imagina se ele não morreu, velho. Não, ele não morreu. Ele só levou uma queda. Ele levou uma queda brusca. É. Olha a cara dele. Ah lá, ele tá bem, ele tá bem. Tá, beleza. Nenhum zumbi mexeu com ele. Ih, tô chegando agora. Mano. Esse grite é muito bom, né? Os gritinhos, é. Os gritinhos é muito bom. Eita. Caraca, ele jogou uma tocha e não conseguiu matar os zumbis. Mano, eu queria que isso realmente funcionasse, hein? Ia ser muito bom. Imagina, arremetar a tocha. Demais, hein? Eita. Velho, que da hora esse chapéu. Sim, mano. É tipo uma tocha e chapéu. Mano, tá muito bem feito esse chapéu, né? Sim. Eu já imaginou ele sai pela cova. Ele cabe num bloco só, tu viu? Ele é pequenininho. Eu já imaginou ele sai pela cova dele, Muti? Imagina, imagina. Nossa, uma vez eu não roubar o lugar dele, velho. Olha, agora ele tá todo lavado, todo bonitinho. Com a roupinha bonitinha. Não é isso? Será que ela vai gostar? Eu achei que ela tá triste. Eu não entendi. Eita. Ué, um Wither? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Isso aí tá um pouco esquisito, mas beleza. Tá esquisito. Esqueleto Wither com... Foge, foge. Eita, olha! Eita! Ué, o esqueleto se abaixa. Nossa, o esqueleto se abaixa aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, o que ele vai sentir quando vê a família dele brincando com ele? Nossa... Não! É agora, meu Deus. Meu Deus, Gui! Velho, ele tá com muita raiva. Ele tá com muita raiva. Meu pai nem viu ainda. Eita! Ficou preso na grava. Ih, ficou preso. Ué! Não! Não! Não deixa, papai! Oh, boa! Nossa! Ele usou o peitinho contra o peiteiro. Ei! Ah, não. Eu deixava cair. Não! Não, não deixa, papai! Mano, ele ajudou mesmo assim! Nossa, eu deixava ele cair, Mutt. Por mim, ele caía. Mano... Nossa! Ele se soltou! Ele se soltou! Ela caiu na água. Ele tá relembrando de tudo. Mano, que coisa! Eu falei, eu fui na água. Tá tranquilo. Ele não sabe nadar, eu acho. Não, não. Eu também não. Eu acho que ele não sabe nadar. Será? Ah, e aí? Eles deixaram a criança? É, deixa pra lá e pronto. O que importa é o meu filho. É, que isso? Tá, ele tá vivo. Nossa! Botei a cabeça no bloco. Ih, onde é que será que ele foi parar? Vamos ver. Bom, ele se deu mal! Ele se deu mal! É! Ele se deu mal, porém... Acho que ele ainda acabou se dando bem no final. Mano, é... Ele pelo menos não morreu, tá ligado? Pelo menos isso. Vai! E, Botei, essa aqui foi a animação triste que eu não achei tão triste não. O que que tu achou? Mano, achei relativamente triste. Não tão triste que eu não esperava, mas achei triste, tá ligado? Uma coisa mais... Foi triste uma hora, depois ficou engraçado, depois gritinho toda hora. Ele cavando um bloco de altura também. É, então... Foi bom, foi bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Mano, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu achei muito daora essa animação. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal do Gui, que tá aqui, né? E é isso, gente. Um beijo. Sempre vivo útil. Falou, galera!